Ué, cadê a Amandinha? A minha tia falou pra mim e a Amandinha vir a bicho beijinha. Você já sabe onde a Amandinha tá, sabe? Vamos chamar a Amandinha? Amandinha, cadê você? Ih, eu acho que ele não vai vir. Mas se você der uma chuva de lá, tem um aporte que ele vem. Amandinha, cadê você? Amandinha? É, eu vou sentar ali pra esperar a minha tia. É, 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 é. Calma, Amandinha, respira. É, é, é. Aonde você estava, Amanda? E por que você está assim só de fraldinha? Ah, mamãe, é que eu estava lá distribuindo injeção. Injeção? É, mamãe, você queixou assim que eu virei médica? Amandinha, você não virou médica, você só se vestiu de médica. Ah, eu sei, mas eu distribuí umas injeções aí, sabe? Mas eu vou sentar lá no meu lugar pra você abrir essas surpresas. Ah, então tá certo. O primeiro super balde surpresa que a gente vai ver vai ser o da Amandinha. Ele é um balde dos carros e tá cheinho de surpresas aqui. E vamos começar pela primeira surpresa. Que surpresa bonitinha! São pets, são mini animaizinhos. Eles são da Disney e eles são bem fofinhos com certeza. Vamos abrir aqui pra gente poder descobrir como é esse pet. Então vamos lá. Tomara que ele seja bem bonitinho e fofo, que eu tenho certeza que é. Ah, que coisa mais fofinha. Vem com algumas partes pra gente montar. Como essa parte aqui de papelão. A gente encaixa aqui nesses dois lados, faz uma dobrinha e vira um mini palco pro nosso pet. Veio também esse pet muito fofo. É um cachorrinho que tem com um rabinho amarelo, com um lacinho rosa e uma coroazinha muito fofa. Ele é muito bonitinho e ele tem uma ventosa aqui embaixo, que a gente pode colar ele em vários lugares. Como ele ficou coladinho aqui agora. E ele vem também com essa xicarazinha de chá. É muito bonitinha. Será que ele quer um chá? E a gente pode colar também. Então vamos colocar ele aqui no palco. E vamos para a próxima surpresa da Amandinha. Uau! É um estojo de maquiagem. Eu acho que é sombra. Pra poder passar nos olhos. E ela é bem colorida e diferente. Tem na cor prata, rosa, verde, azul, vermelho e dourado. E vem também com um pincel. Ah, mas eu aposto que as meninas vão adorar fazer bagunça com esse kit de maquiagem. Vamos ver se tem mais alguma surpresa. Tem mais uma surpresa. Uau! É Monster High! É uma bonequinha bem pequenininha da Monster High. Vamos abrir e descobrir qual foi a bonequinha que a Amandinha tirou. Vamos lá. Abrindo pra gente poder descobrir o que veio aqui dentro de legal. Qual será a mostrinha da Baby Alive Amandinha. Vamos abrindo. Vem uma caixinha rosa pra ela poder ser guardada depois. Aqui tem o nosso guia de colecionador. Aqui vem todas as bonequinhas que a gente pode pegar. A bonequinha da Amandinha é essa aqui. É bem fofinha. Ela é todinha azul com as marquinhas aqui, amarela e cinza. O olhinho dela tá fechado. O cabelinho é branco, azul claro e preto. Ah, eu acho que tem mais uma surpresa pra Amandinha. Vamos ver. Tem mesmo. E essa surpresinha é da Hello Kitty. É um saquinho de mini figuras da Hello Kitty. Com certeza tem alguma Hello Kitty bonitinha aqui dentro. E aqui tem várias opções do que a gente pode tirar. Então vamos abrir e ver qual foi a Hello Kitty que a Amandinha pegou. Olha que coisinha fofa. Essa Hello Kitty é muito fofinha. Ela tá de chapéu de cowboy rosa, com lacinho vermelho, um colete rosa. E ela é muito fofa. E esta Hello Kitty é essa aqui, a Cowgirl. Ela é uma cowboy menina. Viu, prima fada, quanta surpresa legal? Eu vi, eu gosto de surpresa. Será que minhas surpresas vão ser legais? Claro que sim, prima fada. Vamos olhar pra mamãe e a bicha surpresa. Então vamos aqui para o balde surpresa da prima fada. Oh, Little Red Pet Shop. Com certeza tem algo muito fofo aqui dentro. Este aqui é da série 1. Então vamos abrir e ver o que a prima fada pegou. Qual é o brinquedinho legal? Ups, caiu. Olha que coisinha mais fofa. Tem aqui o guia de colecionador. Mostrando aqui tudo que a gente pode pegar. Tem várias opções. Para a prima fada vier nessas pecinhas. Este aqui é um sininho. Um sininho rosa com lacinho azul. A gente coloca aqui. E esta parte aqui é do anel. Que a gente vai encaixar aqui. E virou um anel de sino. Oh, que legal. Eu acho que ele cabe em mim. Ai, tem que caber anel. Ah, mas vai caber no dedinho. Então eu vou colocar aqui. Ah, ficou muito bonitinho. Ah, será que a prima fada me empresta? Veio também com este bichinho aqui. É um bichinho muito fofo. Ele é pretinho com branco. Tem aqui no pescocinho uma coisinha rosa. Ele tem um chifre e orelhas. Eu não sei que bichinho é esse. Se você sabe, escreve aqui nos comentários. Vamos ver se tem mais surpresinhas aqui na prima fada. Ah, tem mais surpresinhas aqui. Tem uma surpresinha muito fofa. Do Super Hero Girls. Com certeza é algo muito bonitinho. Vamos abrir e descobrir qual é a surpresa que a prima fadinha ganhou. Vem numa embalagem azul. E vamos abrir aqui pra ver o que é. Que legal. Ela é bem molinha e maleável. Tem um cabelo pretinho. Bem brilhoso e bonito. Eu aposto que a prima fada vai gostar. Mais surpresinhas da prima fada. Vamos ver o que será isto. Shimmer and Shine. Com certeza são bonequinhas fofas. Porque aqui já dá pra ver que é muito fofinho. Aqui tem um catálogozinho. Que eu acho que é de colecionador. Então eu vou cortar aqui. Pra gente poder ver o que tem aqui de legal. Vamos lá. Uau! É um catálogo de colecionador mesmo. Esse catálogo é muito grande. Será que são bonequinhas gênias? Eu acho que sim. Porque está dentro de uma lâmpada de gênio. Eu aposto que é bem bonitinha. Vamos abrir aqui. Uau! Caiu. É uma gênia mesmo. Que bonitinha que é essa gênia. Ela está toda de rosinha. Tem um cabelo azul muito bonitinho. E ela tem também uma maquiagem aqui na testa. A bonequinha da prima fadinha é essa aqui. A Shine. E ela é da Flower Friends. Que é amiga das flores. Você pode guardar ela aqui outra vez. Fechar. E levar ela como chaveirinho. Pra passear com você. E a prima fada tem mais uma surpresa. Vamos ver o que é isto. Que lindo! É o Jungle Pet Care. É da série 1. E esse aqui também vem com pet. Bem legal. Vamos abrir aqui. Pra gente descobrir. O que tem aqui dentro de legal. Ai, eu estou tão ansiosa pra abrir esse Jungle Pet. Como será que ele é? Será que ele é um bichinho raro? Será que ele é diferente? Não sei. Vamos ver aqui. Ele vem numa casinha. Que também vira uma bolsinha. Você pode carregar pra onde você quiser. É só abrir a portinha aqui. E a gente pegar a nossa surpresa. Vamos ver o que veio aqui dentro deste saquinho. É um saquinho verdinho. E é um saquinho até bem grandinho. Então vamos descobrir. Uau! Dois bichinhos! Aqui tem o nosso guia de colecionador. Que mostra qual que é ultra raro ou não. E quais bichinhos que a gente pode pegar. A prima fada pegou esses dois bichinhos fofos. Eles são bem macios. E parece até que tem pelos de verdade. Esse bichinho aqui com os olhos bem arregalados. É o Manny Gorilla. E este aqui é o Sam. E os dois são bichinhos raros. Hair Jungle Pets. A minha surpresa que eu mais gostei. Pima fazia. Foi a maquiagem. A sua. Ai eu gostei mais daquela que vem na lâmpada do seno. Ah também é muito bonita. E você que acha? Qual foi a surpresa que você achou mais legal hoje? E vocês querem ver mais vídeos com surpresa aqui no nosso canal? Se você quer ver mais vídeos de surpresa aqui no nosso canal. Quer ver aqui assim? Hashtag eu quero vídeo de surpresa. Um beijo. E até o próximo vídeo. Mua! Mua! Tchau!